Segue falando sobre trânsito, mas agora vamos falar sobre pedágio. Vamos lá para Campo Grande, porque o Matheus Adriano tem informações a respeito de uma iniciativa pública para tentar barrar o aumento do custo do pedágio. É isso, meu querido Matheus. Bom dia para você, direto de Campo Grande. Como é que está o clima aí? Estou vendo você de blusa aí. Está frio, meu querido? Bom dia, Fernando. Bom dia a toda a nossa audiência aqui. Está bem frio, viu? Talvez seja o dia mais frio dessa semana. Ontem a temperatura tinha subido um pouquinho, chegaram até os 28 graus. Hoje já caiu de novo, agora está fazendo 10 graus. A máxima para hoje é 22, vai esquentar um pouquinho, mas aqui está bem gelado. Fernando, eu vi que vocês estavam comentando aí sobre os acidentes. Eu queria complementar um pouquinho, porque a situação aqui na capital também é bastante complicada. Já foram mais de 6.500 acidentes esse ano, mais de 30 pessoas morreram. E se a gente pegar só esse mês de julho, e a gente está no 12º dia do mês, 3 pessoas já morreram, 3 motociclistas. Então, uma situação bastante complicada que atinge Campo Grande, atinge Três Lagoas e todo o estado, né? É, realmente, realmente, não só em Três Lagoas, como em todo o estado, o trânsito está caótico. E eu citava há pouco, meu querido Matheus Adriano, para a nossa audiência que nos acompanha, através do rádio, acompanhando a Rádio Cultura, para botar a mãozinha na seta, né? Vamos dar essa setinha bonitinha aí, porque é costume do sul matogrossense, não só aqui em Três Lagoas, como em Campo Grande também. Do nada, o carro entra na sua frente ali, cadê a setinha, né? Mas, ô Matheus, eu quero saber a respeito dessa ação que está acontecendo. Me conta mais, é contra a MSV, é isso? É isso, Fernando. Os deputados estaduais do Mato Grosso do Sul pretendem ingressar com uma ação civil pública contra a concessionária que administra a BR-163 aqui no estado. O objetivo é suspender o reajuste tarifário cobrado pelo uso da rodovia que corta o estado de norte a sul. Essa proposta foi apresentada essa semana na Assembleia Legislativa, pelo presidente da Comissão de Acompanhamento do Processo de Reicitação ou Repactuação do Contrato de Concessão da BR-163, que é o deputado Júnior Mock. Segundo ele, essa ação civil pública tem como objetivo proteger interesses difusos ou coletivos, responsabilizando quem comete danos contra os bens tutelados. Há cerca de um mês, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, autorizou um reajuste de 3% na tarifa de pedágio cobrada aqui no estado. Para veículos de passeio, esse valor varia entre R$ 6,20 e R$ 9,40. Motocicletas pagam metade desse valor. Já para caminhonetes, os custos variam entre R$ 9,30 e R$ 14,10. Para os veículos com nove eixos, esse valor vai de R$ 55,80 até R$ 84,60. Entre as reivindicações dessa ação civil, também está a análise do contrato para definir se a concessão será mantida ou não para a CCRMS VIA. Ao todo, a empresa administra uma extensão de 845 km de estrada na BR-163, cruzando todo o Mato Grosso do Sul, desde Sonora até Mundo Novo. A rodovia passa por 21 municípios, entre eles Campo Grande. Essa já é uma discussão antiga, né, Fernando? A rodovia já deveria estar totalmente duplicada. Infelizmente, isso não ocorreu. Frequentemente, a gente vê aí acidentes, pessoas pagando com a vida. Nesse final de semana mesmo, aconteceram acidentes com mortes em Rio Plilhante. Quatro jovens perderam a vida em um desses acidentes. A gente espera, então, que sejam tomadas as providências necessárias para que a BR-163 possa se tornar uma BR mais segura, né, Fernando? Pois é, sem dúvidas. É tudo o que a gente deseja, tudo o que a gente mais quer. Obrigado, meu querido Matheus Adriano, direto de Campo Grande. Nosso Gustavo Lima, né, o cabelinho sempre arrumadinho, a barbinha sempre bem feita ali, é, o cara sempre se cuidando lá. Obrigado, meu querido. Dá um abraço aí em toda a nossa equipe da CBN Campo Grande. Bom trabalho para vocês nessa sexta-feira e nesse fim de semana aí. Abraço!